Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da rosa do deserto, uma planta exótica e deslumbrante que conquistou o coração de muitos amantes de jardinagem. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo incrível sobre plantas e jardinagem. Agora, sem mais delongas, vamos aprender como cuidar dessa beleza única. A rosa do deserto, cientificamente conhecida como adenium obezum, é uma planta originária das regiões áridas da África e da Arábia. Sua beleza exuberante, com flores vibrantes e formas únicas, a tornou uma escolha popular entre os jardineiros. Mas como cuidar adequadamente dessa planta tão especial? Solo e drenagem. A rosa do deserto requer um solo bem drenado. Certifique-se de utilizar uma mistura específica para cactos e suculentas, garantindo que a água escoe facilmente e evite o acúmulo nas raízes. Rega adequada. Essas plantas preferem períodos de seca entre as regas. Deixe o solo secar completamente antes de regar novamente. Evite água em excesso para prevenir doenças radiculares. Luz solar. As rosas do deserto adoram luz solar direta. Coloque sua planta em um local ensolarado, como uma janela voltada para o sul, para garantir um crescimento saudável e uma floração abundante. Temperatura. Elas são sensíveis a temperaturas frias. Mantenha a planta em ambientes com temperatura acima de 15 graus Celsius, especialmente durante o inverno. Adubação. Utilize um fertilizante balanceado durante a primavera e o verão para estimular o crescimento e a floração. Reduza a fertilização no outono e inverno, quando a planta entra em período de dormência. E aqui está pessoal, um guia básico sobre como cuidar da sua rosa do deserto. Lembre-se, cada planta é única, e é importante observar as necessidades específicas da sua. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que também amam jardinagem, e é claro, comentar abaixo sobre suas experiências com as rosas do deserto. Agradecemos por nos acompanhar hoje. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição, e ative as notificações para receber mais conteúdos incríveis. Até a próxima, e feliz jardinagem!